Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Essa é a nossa quinta e última aula do curso que a gente está conversando acerca das intervenções do Estado na propriedade privada. Na aula passada, a gente tratou acerca da servidão e do tombamento e nessa aula o tema específico são as limitações administrativas, as requisições administrativas e a ocupação temporária. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca da aula, o e-mail é saberdireito.juiz.br. A gente sempre pede que vocês no e-mail encaminhem a sua dúvida com o nome do professor e o tema da aula, porque isso facilita e agiliza a resposta minha para vocês. E também a gente queria dizer a vocês que estamos agradecidos pela audiência, por estarem participando desse curso todo e aprendendo com a gente as matérias de intervenção. Temos aqui, durante o curso, a presença de nossos alunos, o Frederico, o Alessandro e o Ronaldo estão aqui com a gente desde a primeira aula. Essa já é a quinta. E na aula passada, nós falamos basicamente das questões de... Terminamos a matéria de desapropriação, falando sobre o direito de extensão. Depois nós só tratamos acerca do tombamento e de todas as restrições e garantias do tombamento. E falamos da servidão administrativa, que é um direito real na coisa alheia, um direito real público, por meio do qual o Estado precisa utilizar um bem privado na prestação do serviço. Ao final da aula passada, nós começamos uma discussão que ficou terminada, mas que merece um aprofundamento que vai ser feito nessa aula. Que foi o seguinte, a questão da servidão instituída sobre bens privados para a colocação de torres de transmissão, basicamente nos casos de serviços de telefonia. E eu cheguei a dizer a vocês o seguinte, a servidão administrativa, ela é o exercício do poder de polícia. E o exercício de poder de polícia do Estado não pode ser delegado a particulares. Por isso, ao final da aula, nós chegamos à conclusão de que a servidão administrativa não poderia ser instituída por particulares. Ou seja, ainda que a empresa fosse concessionária de serviço público, e ainda que ela seja, ainda que ela atue na prestação de serviço, ela não goza das prerrogativas de Estado no exercício do poder de polícia. O entendimento é que o poder de polícia só pode ser exercido por pessoas de direito público, e por isso essa servidão não poderia ser instituída por essas pessoas, pessoas de direito privado. Bacana? Então, pessoal, acho que ficou mais ou menos claro para a gente a matéria de servidão, ou ficou alguma dúvida acerca dessa possibilidade de utilização por particulares do exercício do poder de polícia, como é que é isso? A desapropriação pode ser feita? Pessoal, o Ronaldo me fez a seguinte pergunta, então, aqui, interessante. Eu estava falando o seguinte, o poder de polícia não pode ser exercido por particular, então, ainda que concessionária de serviço público, ela não vai poder existir de forma a estipular uma servidão. Ou seja, uma concessionária de serviço público não pode instituir uma servidão sobre um particular. E ele me perguntou, mas pode desapropriar um bem particular? E aí, pessoal, eu remeto vocês ao que a gente já conversou, mas que vale a pena ser conversado de forma mais interessante aqui. Quando a gente falou em desapropriação, e eu falei na competência para desapropriar, eu disse o seguinte, só quem pode declarar a utilidade, necessidade público ou interesse social para fins de desapropriação é o poder público. Ainda falei dos entes federativos, vimos algumas exceções. Mas, quando eu falei na competência executória, ou seja, a competência para executar a desapropriação, a gente viu que havia a possibilidade de essa competência executória ser delegada. Então, o que eu disse para vocês, Ronaldo? Eu disse, embora uma concessionária ou uma empresa estatal não possa declarar a utilidade pública para fins de desapropriação, ela pode pagar o preço e entrar no bem. Ou seja, ela pode executar a desapropriação. Há, então, a possibilidade de uma execução de desapropriação ser feita por uma concessionária de serviço público? Sim. A desapropriação pode ser feita, por quê? Porque a competência executória admite delegação. Então, nesses casos, eu estaria diante de uma situação na qual é possível a execução da desapropriação por meio de uma concessionária de serviço público, diferente da servidão. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, se a gente entendeu isso, quero conversar com vocês sobre a nossa terceira hipótese de intervenção restritiva na propriedade privada. A terceira intervenção restritiva na propriedade privada é a limitação administrativa, tá? Das intervenções na propriedade, a limitação administrativa é a terceira. Falei de tombamento, falei de servidão e estou falando de servidão administrativa. Desculpa, limitação administrativa. A limitação administrativa é uma intervenção de caráter geral, tá? Toda vez que vocês estiverem diante de restrições de caráter geral, ou seja, restrições que atingem a uma quantidade indeterminada de propriedades, nós estamos diante de uma limitação. Como é que é isso? É assim, ó. É muito comum vocês encontrarem em cidades a beira-mar gabarito de prédio. Existem regras, como João Pessoa. João Pessoa tem uma regra que diz assim, quem mora a beira-mar só pode construir no máximo quatro andares. Quem mora a beira-mar só pode construir no máximo quatro andares. O que que é isso? É uma limitação administrativa. Por que que é uma limitação? Porque eu estou restringindo o exercício da propriedade do sujeito, ele não pode construir quantos andares ele quiser, o bem é dele, o terreno é dele, mas se ele tiver cinco filhos e quiser fazer um andar pra cada um, se mude, porque ali ele só pode fazer quatro. O interesse coletivo, pra garantir a ventilação da cidade, pra garantir a iluminação da cidade, só quatro andares. E aí, pessoal, essa não é uma restrição a um proprietário. Essa não é uma restrição que recai sobre um bem. É uma restrição geral. Ela incide sobre todas e quaisquer propriedades que estejam naquela situação. naquela situação de estar, no meu exemplo, sendo construída a beira-mar. Então, todos aqueles que se encontrem na incidência da norma, se sujeitam a ela. Então, a limitação administrativa é assim, geral. Sempre geral e abstrata, instituindo normas gerais. É gabarito de prédio. É recuo pra construção. Em determinadas cidades, se você mora próximo à calçada, você tem que recuar dois, três metros pra construir. Então, a inocência, você podia construir nele todo. Mas não pode, porque existe uma exigência de recuo. É separação entre vizinhos, regras de direito de vizinhança. É impossibilidade, por exemplo, em Salvador, no centro da cidade, tem uma regra que diz que, embora virado pra calçada, não pode construir a calha voltada pra calçada. É claro que ninguém é obrigado a sair andando pela calçada e tomando água dos outros. A ideia é de restringir o interesse coletivo pra garantir o interesse público. O interesse privado pra garantir o interesse público. Então, essa restrição geral, essa limitação que atinge uma quantidade indeterminada de propriedades, é basicamente a nossa limitação administrativa. Pessoal, quando eu falo em limitação administrativa, eu tenho uma coisa pra dizer a vocês. Primeira, a limitação administrativa, ela, como regra geral, não gera direito à indenização. Por quê? É muito interessante a gente ter na cabeça que a exigência de indenização, ela decorre de um dano específico na restrição à propriedade. Ou seja, a indenização na intervenção da propriedade privada, ela busca garantir a isonomia. A isonomia decorrente do sacrifício direito. Ou seja, eu tenho o meu direito sacrificado pra garantir o interesse de toda a coletividade. Pra garantir a igualdade, nada mais justo que toda a coletividade me indenize. Então, se eu sou o único prejudicado pra garantir o interesse de todos, nada mais justo que todos me paguem pelo que eu estou sofrendo. De prejuízo. E todos é o Estado, o Estado são todos. Então, se pra garantir o interesse de todo mundo eu saio unicamente prejudicado, nada mais justo que o Estado, que é todo mundo, me indenize. E aí a gente garante a igualdade e a isonomia. Nas limitações administrativas, a situação é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não tenho uma restrição específica a alguém. Não é uma pessoa prejudicada pra garantir o interesse coletivo. Na limitação administrativa, eu estou diante de uma restrição de caráter geral. Então, como eu crio uma restrição de caráter geral, como regra geral, a limitação não é indenizável. E por que eu estou dizendo como regra geral? Porque é claro, é claríssimo que eu posso vislumbrar uma ou outra situação na qual uma servidão cause um dano maior a um do que a outro. É possível que eu comprove que pra mim o dano decorrente da limitação administrativa é muito maior do que para as outras pessoas. Isso é excepcional. Por isso que eu lhe digo e repito, como regra geral, e isso é bem difundido, a limitação administrativa não gera direito à indenização. Maravilha. E aí, pessoal, se eu entendo que a limitação administrativa ela é geral, se eu entendo que a limitação administrativa ela não gera direito à indenização a princípio, eu preciso que vocês me respondam uma coisa simples. Eu tinha um terreno já construído com 30 andares quando ele me disse que só podia construir 4. Tenho que desfazer 26 e ficar só com 4? Também não. A minha última regra que você vai anotar aí é que a regra geral é que a limitação administrativa produz efeitos ex-nuke, ou seja, não retroativos. A partir de então as pessoas devem construir somente 4 andares. Então, uma regra de limitação administrativa normalmente produz efeitos ex-nuke, produz efeitos não retroativos, produz efeitos futuros, efeitos a partir de então. Essa é a regra geral. A limitação administrativa normalmente não retroage para produzir efeitos a quem já vivia diante de uma situação anterior. Pessoal, maravilha. Agora, eu preciso de uma atenção especial de vocês. Vem pra cá pra gente conversar uma coisa. Chega aqui. O que a gente tem que conversar? Seguinte, quando eu falo em restrição à propriedade privada, eu preciso remeter vocês ao que vocês já aprenderam de propriedade. Aqui, eu vou precisar de uma atenção especial.